Lele Beans Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no céu a flutuar Como diamante essa brilha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Cintilando sem parar Levo luz a todo lugar Pelo céu sempre a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Cintilando sem parar Lá no céu